É uma campanha, nesse mês de janeiro, tem justamente essa campanha que traz, que vem à luz, essa necessidade desse equilíbrio, dessa saúde mental. O Janeiro Branco é um movimento que chama a atenção sobre a importância disso e nós vamos conversar com a psicóloga Laís Policarpo, que já está aqui no nosso programa. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Maravilha a gente poder falar sobre esse assunto também, justamente nesse mês de janeiro, né Laís? E a gente vem, eu acredito, todos nós, no mundo inteiro e no Brasil também de forma muito específica, de momentos tensos, estressantes e aí não vai ser a virada de ano que vai proporcionar uma mudança, mas sim as atitudes que a gente vai ter ao longo desse ano. E equilíbrio pode estar lá na lista, justamente daquilo que a gente precisa alcançar, não é verdade? É, é verdade. A campanha do Janeiro Branco, ela foi pensada, né, esse movimento todo em 2014, né, então todas essas mudanças, essa questão do crescimento realmente, do cuidado com a saúde mental, foi tomando espaço ao longo disso. E aí veio pandemia, né, nós passamos por muitos momentos difíceis e esse ano em específico, o tema da campanha do Janeiro Branco é exatamente esse, a vida precisa de equilíbrio. Então, é justamente para que a gente possa pensar e refletir sobre como é que a gente pode equilibrar as várias áreas aí que compõem a nossa vida. E aí, qual seria o ponto de partida para esse equilíbrio? Está na nossa rotina, por exemplo? Sim, a rotina é fundamental, né, então muitas vezes, como a gente falou anteriormente sobre metas, né, a gente coloca muitas coisas para fazer, são metas que às vezes são muito difíceis da gente alcançar. Então, quando você preza por mini hábitos, quando você preza por metas alcançáveis, a gente consegue manter a vida equilibrada. Tá, e isso tem a ver justamente, a rotina, por exemplo, tem a ver com essa saúde mental, porque quando a gente pensa, a gente fica vendo até nas imagens, né, Ah, eu vou ter aquele momento da meditação, vou me elevar, mas no dia a dia a realidade é outra, a gente está sempre correndo, tem filho, tem trabalho. É, a gente precisa pensar assim, nós enquanto seres humanos somos seres biopsicos, sócio-espiritual, então isso já dá dicas, né, como é que a gente pode aí prezar para essa questão do autocuidado. Então, quando a gente pensa em autocuidado, é muito mais do que uma rotina de beleza, né, de skin care, de hidratação de cabelo, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você consegue colocar uma alimentação um pouco mais saudável, né, Ah, a gente pensa muito que se alimentar saudável é difícil e é caro, mas se a gente for reduzindo porções, se a gente for fazendo pequenas trocas, então é de começar, né, de dar um primeiro passo para que realmente a gente possa alcançar um objetivo maior. A gente consegue inserir uma atividade física, um momento para relaxar, um tempinho com a família, né, então tudo isso vai contribuindo para que a nossa vida fique em equilíbrio. Tá aí, e tem pessoas que potencializam muito uma área da sua vida, né, você está falando que os seres humanos, nós somos seres complexos, né, Então, às vezes, tem gente que foca muito no trabalho, ou que bota todo o foco na família, ou que coloca todo o foco, vamos lá, na vida espiritual. Sim. É preciso ver a vida como essa balança também de pesos e medidas. Quando a gente pensa na roda da vida, né, é justamente para a gente perceber quais são as áreas que fazem parte dela. Então, cada uma dessas áreas vai ter a sua importância, em determinados momentos a gente vai priorizar algo em detrimento de outros, mas é importante que a gente tenha o cuidado para não dar um foco total, né, porque tudo aquilo que é em demasia acaba, de certa forma, às vezes, até escondendo uma falta ou algo que você está se esquivando de trabalhar. É verdade. Então, se você está muito ali afundado no trabalho, a gente precisa ter o cuidado, né, agora em 2022 foi o ano da gente falar sobre o burnout, sobre a demissão silenciosa, né, Então, todo esse movimento. Então, será que o trabalho realmente é algo que está te completando, é algo que está te fazendo feliz, é algo que está fazendo sentido para a sua vida? Ou quando começa o domingo à tarde, né, você já, ai, não acredito, segunda de novo? Muita gente, eu vi na rede social dizendo assim, nossa, meu status é cansaço, eu já comecei o ano cansado. E aí, é importante falar sobre a necessidade do descanso, né? Se a gente for bem pensar, o descanso é algo muito produtivo, né, então se a gente for pensar no nosso trabalho, nas nossas produções acadêmicas, nos treinos, o descanso também faz parte. Só que o que a gente aprendeu? Que descansar é luxo e é um luxo, inclusive, desnecessário, né, então é máscara de três minutos, faça isso em tanto tempo, é sempre uma atividade junto com a outra, né? E aí, a nossa geração agora é muito rápida, então você aperta um botão ou dá um comando e tudo funciona. E a gente percebe que isso vem impactando a vida das pessoas, né? Então, quando você não tem algo tão instantâneo, tão rápido, tão eficaz, a frustração vem. Então, essa questão do tempo de descanso, ela é muito importante. A gente vê uma geração mais ansiosa. Muito, muito mais ansiosa, né, porque o esperar não tá sendo treinado, o ficar sem fazer nada, né, é visto de uma forma negativa. E aí é onde podem vir também doenças psicossomáticas. Sim, às vezes a gente vê aquelas manchinhas, aquela dor de cabeça que nunca para, né, então aquela azia no estômago. E aí, quando você vai observar as causas orgânicas, nunca acusam nada, aquele coração sempre acelerado, né, então pessoas de transtorno ansioso, por exemplo, muitas vezes vão para o hospital achando que estão infartando, que estão tendo algum outro problema, quando na verdade é uma grande crise de ansiedade. Então, a gente precisa quebrar muitos tabus ainda, né, hoje eu vejo com muito mais frequência as pessoas dizendo, ah, eu vou para a terapia, né. Que legal. Então, é uma coisa que a gente vem realmente trabalhando acerca disso, de que não vai para o psicólogo quem é louco, né, vai para o psicólogo quem não quer enlouquecer. Então, é realmente uma medida também de autocuidado, da gente cuidar da nossa mente. Inclusive, o Janeiro Branco, ele vem, né, sinalizar até uma necessidade de trabalhos nas áreas, em todas as áreas, nas empresas, por onde a gente passa, e pode se tornar até também uma área que pede as políticas públicas, né, porque já é algo muito notório entre a maioria da população, a necessidade desse cuidado com a saúde mental. É, se a gente for pensar em todos os âmbitos, a gente tem algo, onde tem pessoas, precisa de cuidado, né, então, se a gente for pensar nas empresas, nas escolas, nas famílias, a gente sempre vai ter essa questão de cuidado. No início do ano, é muito comum que, principalmente as escolas, as instituições educacionais, elas comecem esse trabalho, né, justamente cuidando dos professores, no tempo de formação de professor, as empresas também querem dar ali esse gás, essa motivação para os seus funcionários. E aí, a gente também precisa olhar para si de uma maneira particular, para ir vendo o que é que a gente pode fazer. E quando não dá sozinho, é hora de procurar ajuda. Tá vendo aí, gente? Então, fica aí a pedida, né, para 2023. Realmente, é equilíbrio, mas tudo passa primeiro pela nossa consciência, né? O autoconhecimento é fundamental, né? Então, é por aí que a gente começa a perceber, inclusive, o que é que não está em equilíbrio, para que a gente comece a parar as arestas e vá ajustando. E, principalmente, dar tempo ao tempo, né? A gente falou quando citou sobre as metas, sobre a temporalidade. Então, não é algo rápido, não é algo tão simples, é de vivenciar o processo. Então, cada pequeno passo que você consegue dar, lhe aproxima daquilo que você está tanto buscando. E vibrar também com as vitórias, né? Celebrar as pequenas conquistas. As pequenas coisas da vida. A gente tem ouvido muito falar dessa coisa do propósito, do propósito, que a gente também romantiza muito, né? Grandes realizações. Mas são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que a gente vai encontrar muitos dos segredos da felicidade. É. Se a gente for pensar na felicidade, ela é muito particular, né? Relativa. E ela é bem relacionada a coisas pequenas, principalmente aquilo que não é instagramável. Então, você não consegue capturar a felicidade pelas lentes, pelo filtro do Instagram, por aquilo que você está postando, né? É muito mais um momento offline que você está ali fazendo coisas que você nem lembrou de registrar e que ficaram registradas na memória, né? As memórias afetivas. E se fazer presente de verdade. Quantas vezes você está ali, né? Mas você está perdendo uma grande oportunidade de uma troca, uma grande oportunidade de uma observação, né? Às vezes você está na praia, Às vezes você está com o vento ali no rosto, mas está muito mais preocupado, né? No online. E deixa de viver o real, né? A gente tem vivido também essa competição com a gente mesmo, que eu acho que é a pior de todas. E é muito importante a gente ter esse tempo também pra refletir, pra ter consciência, pra relaxar e reorganizar. Acredito que também a organização é imprescindível pra gente ter equilíbrio. É. E aí realmente, cuidar de uma rotina mais saudável, às vezes uma rotina até mais simplificada, né? De não colocar tantas coisas ao mesmo tempo, pra que a gente possa sentir essa questão de estou dando conta. Então é importante também que a gente se desafie, claro, mas que a gente veja essa questão do que é alcançável pra nós. Aí, muito bom. Olha, ficou maravilhosa a nossa entrevista. Vai estar também disponível lá no MeioNorte.com. Então, se você também quiser acompanhar o trabalho da Laís, tá aí também o Instagram, arroba, pisse, Laís e Policarpo, da forma como tá aqui na nossa tela. E tem também a dica do janeiro branco, tá? Pra você também acompanhar o que que tá acontecendo. E aí, E aí,